E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023, no ar a partir de agora, mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais. Nesta quinta, vou te contar que os Estados Unidos alertam o Irã e a ONU diz que conflito corre risco de se espalhar. Te conto tudo a partir de agora. A reunião do Conselho de Segurança da ONU revelou a dimensão de uma crise internacional sem precedentes gerada pela guerra entre Israel e o Hamas. No encontro, os Estados Unidos lançaram um alerta ao governo do Irã. Israel se recusou a falar em um cessar-fogo e pediu a demissão da cúpula da ONU, enquanto que o secretário-geral da ONU, António Guterres, alentou que a guerra corre o risco de se espalhar pela região. Para António Guterres, é urgente que um cessar-fogo humanitário seja estabelecido. A situação no Oriente Médio está se tornando mais terrível a cada hora. A guerra em Gaza está em andamento e corre o risco de se espalhar por toda a região. As divisões estão fragmentando a sociedade. As tensões ameaçam transbordar, disse António Guterres. Thor Venisland, que é representante da ONU para a situação no Oriente Médio, também soou o seu alerta. Abre aspas. Há muito em jogo. Qualquer erro de cálculo seria devastador. Fecha aspas. A reunião havia sido convocada pelo Brasil, na esperança de debater a crise no Oriente Médio e votar uma resolução proposta pelos Estados Unidos. Mas as potências não conseguem chegar a um acordo sobre como lidar com a situação. Segundo Guterres, a situação é cada vez mais difícil e existe um risco de que a tensão saia do controle. Mas para o governo de Israel, não há como falar em cessa-fogo. Guterres causou ainda a fúria dos israelenses ao dizer que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo. A diplomacia de Benjamin Netarriarro imediatamente cancelou as reuniões com o chefe da ONU e pediu a sua demissão. Na verdade, é importante a gente lembrar que por uma triste circunstância, e eu vou justificar o motivo do adjetivo triste aí, triste circunstância, nós temos hoje o Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU. E por que eu digo triste uma circunstância onde o Brasil não deveria estar? Porque não tem nenhuma experiência de guerra. Qual a experiência que a gente tem no último século? Nos últimos cem anos sobre guerra. Nós passamos pelo movimento constitucionalista de 1932. É isso? Sem desmerecer ou diminuir o tamanho do confronto. Entretanto, o momento era outro. Absolutamente. Tínhamos guerreiros paulistas que defenderam sim o Brasil e a Constituição. Entretanto, a situação agora é absolutamente diferente. Nós estamos lidando para piorar a situação com o grupo terrorista Hamas. E porque eu repito que é triste ver o Brasil agora na condição de presidente do Conselho de Segurança da ONU. Eu usei outro dia uma analogia, fiz uma analogia e comparei o seguinte. É mais ou menos como se nós estivéssemos agora no comando de um avião onde ali está a população mundial e no comando desse avião um piloto formado em simulador de voo. Já imaginou? Ah, você se formou onde? Um simulador de voo. Não, mas espera aí. Você vai pilotar um 380. O mundo está na condição de passageiro e você aprendeu a pilotar no simulador. Não tem aula prática em avião? Não, não. Nunca pegou num manche de viadade? Não, nunca. É esse o Brasil que comanda o Conselho de Segurança da ONU. E para piorar a situação, nós temos um governo federal que está com uma dificuldade hercúlea de assumir que o Hamas é um grupo terrorista. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Quem não sabe decidir, com quem tem medo de decidir. Estou falando do Brasil. O que traz de segurança, sem nenhum trocadilho com o Conselho que preside agora, o Brasil para este momento? Tentando dizer o seguinte, não, a ONU tem que ir. Ela decidir se o Hamas é terrorista para a gente então assumir, não nós. Não. Nesse momento é liderança. E o Brasil não tem possibilidade ou capacidade de exercê-la. Só que nós também estamos entendendo como pensa a própria organização das Nações Unidas. Que hoje eu pergunto, serve para quê? Um amigo recentemente esteve em Nova York, visitando a cidade, passou em frente à ONU, a ONU pediu para entrar, para ir ao banheiro, ao toalete. Sabe o que ele ouviu como resposta? Não. Aqui não. Nem para isso serve a ONU hoje. Nem para isso serve a ONU hoje. E ao meu ver, quando pede um cessar-fogo para Israel, que viu mais de mil israelenses sendo mortos daquela maneira brutal, covarde, sórdida. Imagine você, olha, mataram seus filhos, mataram a sua esposa, mataram seus pais, e eu estou pedindo para você parar de lutar por justiça. Parar de lutar para tentar de uma vez por todas, eliminar o Hamas. Você ia aceitar essa proposta? Para só um pouquinho, por favor. Tadinho do Hamas, que usa o palestino como escudo, você pararia de lutar? Eu acredito que não. É Israel agora. E vem a ONU dizendo, ai, um cessar-fogo, senão nós vamos perder o controle da, na região. A ONU tem controle sobre o que? É a minha dúvida. E Israel que siga com a sua missão de exterminar o Hamas. E desta maneira, que chega ao ponto da ética de avisar o povo palestino, que é usado como escudo, eu repito, avisar o povo que acontecerá bombardeios e ataques. Em defesa de Israel, aqui estamos. Bom, vamos falar de uma sugestão para você que nos acompanha. Aliás, eu já trouxe essa sugestão aqui para você e foi um sucesso. Então eu vou sugerir para você clicar no vídeo agora, a sugestão de hoje, para saber como funciona o visto EB2, num vídeo atualizado. E quem traz a dica e quem entende do assunto, o advogado especializado em direito internacional, Daniel Toledo, da Toledo e advogado e advogados associados. Daniel tem essa dica para você hoje. E por aqui eu volto amanhã. Até lá.